Eu vou parar porque senão o Renato Nogueira vai... Aliás, Renato, fica aqui, por favor. Renato Nogueira é secretário de comunicação da Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro. Eu quero saber, o povo quer saber, se a Prefeitura de Socorro vai ou não vai realizar o forroceria. Boa noite. Boa noite, Gilmar. Boa noite a todos os telespectadores. É muito prazer novamente estar aqui. Depois da lua de mel, eu sei que você é um outro homem. Por isso que eu respeitei você durante os dias, não foi? Mas fica à vontade, diga. Olha, Gilmar, a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro vai sim realizar o forroceria. Está organizando. Nós temos uma comissão que todas as semanas se encontra. Essa semana muito intensa e cada vez mais que chega próximo ao evento, é claro que a gente vai se encontrar muito mais. Eu, inclusive, faço parte da comissão junto com a Secretaria da Cultura de Nossa Senhora do Socorro, que é quem está organizando. Tem uma especulação muito forte em seguimentos à imprensa de que o padre Daudo, prefeito, não liberaria recursos de forma nenhuma para a realização do forroceria. Que o Fábio Henrique ficou atento. Não, ele queria muito grande, ele ficou secretário de turismo em si. Mas vai ter o forroceria. Não, o prefeito Padre Rinaldo está muito comprometido com todos os eventos que acontecem no município de Nossa Senhora do Socorro. E agora o forroceria muito mais, porque a gente sabe que o forroceria é do povo. É claro. É do povo, não tem o que fazer. Tradicional é importantíssimo também para o município. Isso, é importantíssimo. Nós temos um forroceria grandioso, que vai ser esse ano. Já está garantido isso. Nós estamos na finalização da organização. E temos também, para e passo ao forroceria acontecendo, também que é uma questão que a prefeitura faz, de trazer um resgate cultural às tradições do município. Então nós vamos ter os grandes shows com nomes, mas vamos ter uma atividade toda concentrada em relação às tradições culturais durante todo o mês de julho. Não há ninguém contratado até agora, não é? Já tem. Já tem contratos, mas óbvio que eu não vou lhe dizer. Vai ser mal. Olha, ainda esse mês a prefeitura vai anunciar a programação oficial. Essas informações que saem, Gilmar, nos deixam muito tristes. É muito oportuno que nós estejamos aqui para dizer que o forroceria vai acontecer. Amanhã nós vamos ter o garoto e garota forroceria. Os ganhadores vão participar da publicidade do forroceria. Estão inventando que a prefeitura vai trazer uma ex-BBB para esse evento, pagando R$ 130 mil a essa pessoa, que é um absurdo. Aí é melhor pagar R$ 13 mil a mim, que eu vou lá e faço o pé-pé-pé. Você vai, pois é, e chamou a atenção. É muito menos. A menina vai, vai a brilhantar, mas foi uma parceria do secretário de turismo, e a prefeitura não está arcando custo, não tem custo nenhum com essa pessoa indo lá. Então são informações que inventam, você sabe muito bem. Nós trabalhamos comunicação, que as pessoas fazem, que infelizmente pegam por aí. E a gente está aqui no Cidade Eléctrica para esclarecer. Por isso que eu o convidei para esclarecer. Um abraço, meu querido amigo. Obrigado, amigo. Você está muito cansado, né? Eu percebo. Ando muito cansado esses dias. Você está muito cansado. Um abraço.